Você já imaginou um jogo que melhora o QI, ajuda a prevenir o Alzheimer, desenvolve a criatividade, melhora a memória e ainda te deixa mais concentrado? Pois é, ele existe, é o xadrez, o melhor esporte para exercitar o cérebro. E você pode ter aulas de graça aqui em Joinville. Quer saber como? Eu te conto nesta quinta-feira.